E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Vinicius do canal Vinibiel Foi E hoje eu estou aqui jogando pineapple Ó, pra quem não conhece Ele é da Ketchup, eu não tô fazendo propaganda nenhuma, tá? Só tô falando aqui como é que é e tal E calminha que eu esqueci uma coisa Prontinho, agora eu tô pronto Pronto, não liguem para o som de funda que meu irmão tá vendo o vídeo ali E vai aparecer Ó, as missões da onda vindo daqui a uma hora Ó, eu tenho algumas canetas aqui, ó Canetas E eu tenho esses temas aqui Eu tenho, não sei se você quer Eu tenho um modo spin, aí o seu objetivo é apertar a caneta E acertar Os abacaxis ou as maçãs Pineapple ou apple Ó Outra coisa, se você acertar bem no meio Coisa que eu não consegui fazer agora Ele vai fazer isso daqui Se você acertar bem no meio Peraí Aí aqui, ó Você vai acertar os dois e fazer Pi, 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 pi Que é o pineapple Pi, não é É Ben Ben pineapple ou a copinha Lembrei Pronto Errei Aí, ó Se você acerta bem no meio Ele fala Aí você ganha ponto em dobro Meu recorde é 147 Se eu não me engano Esses aqui que estão com outras coisas em volta Você tem que atirar nele três vezes Pra poder finalmente derrubar Ó Fui bem De novo Ah, esses daqui, ó Com corrente de ouro e tal Eles dão dinheiro se você acertar Então Pum Ó Ainda foi Perfeito Ah, peraí Esse daqui eu já tenho uma solução Pai na 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 Vamos lá Só falta É Não imaginava Agora eu vou poder mostrar meus temas, né Não inicia Aqui, ó Pra desbloquear esse Hawái Pra quem joga e não sabe E não tem ele A gente tem que comprar Acho que sete ou dez canetas É algo assim Pra desbloquear Esse tema Agora depois eu vou desbloquear esse Que é o Dos piratas Ó, tem um especial pra Tem caneta especial pra cada tema, gente Tem essa daqui De Natal Do tema de Natal Tem do tema normal Do tema Hawái E do tema dos piratas Ah não, não tem de Halloween, né Ah não, tem sim, tem sim Tá aqui em cima, ó Eu tenho de Halloween Esse é de Halloween Peraí Cadê o de Halloween? Ah, não tem não Me confundi aqui Esse morceguinho parece, né Também tem outros modos Aqui, ó Meu recorde é de 147 Vamos jogar o clássico agora Eu sou muito ruim no clássico Eu sou lixo no clássico Não, não quero propaganda Não atrapalhem meu vídeo E aí Esse negocinho aqui do abacaxi É o Rouge Pineapple Que é tipo um abacaxi gigante Que você fica atirando nele um monte de vezes Aí possível você errar, tá? Aí ele vai dando moeda Ixi, ah, via chaves Você usa pra desbloquear os modos Eu preciso de mais quatro chaves Pro próximo modo Mas é só daqui Agora o Gabriel Tá lembra? Não Não Eu não queria compartilhar meu recorde Compartilhei seu recorde Não, eu não quero compartilhar Sai daqui Agora, ó Vamos trocar aqui o tema pra ver Espiral, que é o único que eu sou bom, né? Pum, pum Essa caneta de morcega Eu acho ela muito da hora Pum, pum 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 Pum Ai, nossa Que sorte Ah, não Ok, aqui em cima Que eu tô apertando agora Que vocês tão vendo mudar aí É pra você colocar de volume e tal Ó Não deixei de jeito Que ele não vai falar Tocar a musiquinha Agora deixa eu me matar Eu quero me ma... Pronto, consegui Ah, não Propaganda no meu vídeo não Ó, agora eu vou apertar Só vai ficar Só vai ficar Após ele Peraí Agora deixa eu me matar Agora tá sem nada Que é uma porcaria Que é uma porcaria E agora tá com os... Tá com os dois Então agora, para encerrar este vídeo Aproveitando o jogo Pineapple pen Vamos fazer o maior recorde possível Aqui Não, essa não foi a última, tá? Eu fiquei bem triste Por ter perdido Agora que é a última Agora que é a última, vai Sempre funciona Vamos lá, só falta o blindão Foi um Foi um Foi dois Foi Ah, não Bom Deu para chegar em 72 Fui bem E Eu gostei de jogar Aqui em vídeo Ó, olha aqui minhas canetas Canetas aqui Eu vou jogar com essa aqui Uma última vez Eu não sei se tem uma mudança Assim quando você joga a caneta Ou é só impressão minha Que eu sinto que essa daqui É mais lenta para chegar Eu não entendo Com certeza é impressão minha Mas Espero que tenham gostado do vídeo Eu tô usando o Mobzenho Para gravar Já deu para perceber, né? Tá ali no cantinho Então é isso E Tchau Espero chegar em nove Chega em nove Nove Tchau 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 Tchau